Fala aí galerinha do canal Jafão TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol para vocês. Mas antes de começar o vídeo, galera, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixe seu like. Ouça o like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jafão TV, e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês. E agora sem enrolação, vamos para o vídeo, galera. Veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2023, 22ª rodada. E lembrando, galera, a classificação é após os jogos desse domingo, dia 3 de setembro de 2023, após o jogo das 4 horas da tarde. Nesta rodada, ele só pode ser ultrapassado se o Cruzeiro ganhar do Bragantino daqui a pouquinho. Vamos ver a classificação e você vai entender o que eu estou falando. O Botafogo com 51, o Palmeiras com 41, são 10 pontos do líder para o vice-líder. O Grêmio com 39 é o terceiro, e tem um jogo a menos, né? O Flamengo é o quarto, também tem 39 pontos. E o Fluminense, que ganhou agora há pouco, subiu a 38. É o quinto colocado na tabela. Depois vem o Bragantino, que ainda vai jogar daqui a pouquinho contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, 35. Atlético Paranaense, 34. Fortaleza, 32. Atlético Mineiro, 31. Cuiabá, 28. São Paulo também, 28. Até o Cuiabá, todo mundo já jogou. O São Paulo ainda joga. O jogo vai ser só lá no final do mês, né? Corinthians, olha só, chegando aí a 12, ao 12º lugar, com 26 pontos. E também tem um jogo a menos. Internacional tem os mesmos 26 em 22 jogos e perde nos critérios de desempate. O Cruzeiro com 25. Se ganhar, pode ultrapassar o Corinthians, mesmo com empate, né? E vai depender dos critérios de desempate. Goiás, 25. Bahia com 21. E aí nós temos a zona de rebaixamento. O Bahia vai jogar daqui a pouquinho. O Santos também vai jogar ainda com 21. O Vasco com 16 pontos. Tem um jogo também de atraso e ainda vai jogar. Coritiba com 14. E o América com 13. O Coritiba não joga nesta rodada. O jogo adiado contra o São Paulo. E o América também tem um jogo a menos em relação à tabela. É isso. É a situação do Campeonato Brasileiro. Eu convido a você. Ou para ficar no Premiere com o jogo que você queira assistir. Ou então vá lá. Fala aí, galerinha. Vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam. E comente aí se o time está fazendo uma boa campanha na 72ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série A 2023. Comente aí. Eu estrailei todos os comentários respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Ou o seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal JafonTV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023. Conto com a ajuda de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.